E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms. Norte e Sul serão nossos. Bom, vamos lá. Eu vou estar descendo aqui no Sul e tentando dominar pelo menos duas áreas do xixi do velho. E é o seguinte, sabendo que esse velho tem uma família gigante, eu acho que eu preciso exterminar a família dele, galera. Eu não posso deixar a família dele mandando aqui nesse território aqui, senão eu tô ferrado, né? Eu tenho que derrotar ele e matar todo mundo por combate, né? Acho que é a minha única chance de manter o Sul livre dele. Porque aqui tem um exército do filho dele vindo aqui, tem outro exército do outro filho dele vindo aqui. Só tem gente vindo pra cima de mim, cara. Eu vou ter que me defender e correr, me defender, correr, me defender, correr. Ainda bem que eu tenho balista. Vamos lá. Olha só, Sansei fez paz com Gong Zuzan. Cara, tem um monte de tratado de paz aqui, olha só. Os caras tão tudo fazendo paz com medo de se destruir. Ou com medo de... Com medo de ter que lutar contra mim, né? Olha só, aliança de Yang Fan. Pera aí. Ah, declarou guerra contra o Shamoki, beleza. Shamoki é aquele warlord dos Naman. Será que ele já tá crescendo o suficiente, o Shamoki? Porque o Shamoki, ele... Ele fica grandão. E ele começa a atacar o Império Han na campanha, né? Cara, o negócio é o seguinte. Essa mulher vem pra cá. Eu vou vir pra cá. Não vou ficar enchendo o saco aqui em cima, na moral. Porque eu tenho mais o que conquistar desse lado aqui. Então eu vou dividir as tropas, né? Agora... Ahn... Eu vou vir pra cá com a nossa... Generou aqui. Manter... Esse pessoal aqui curando. Eu vou fazer enclave aqui. Tem umas construções que eu preciso fazer com essa facção aqui. Ahn... Bandidos. Mercadão. Paiol. Pronto. Comida. Ahn... Renda da indústria. Custo de recrutamento aqui diminui. Deixa eu fazer salão tributário. Pronto. Acabou nossa grana. Mas o salão tributário é importante. Eu tô ficando sem comida, galera. O inverno acabou. A comida voltou. Mas eu tava sem comida. Vamos lá. Olha o que o velho fez. Ele fez uma defesa aqui pra impedir a gente de matar ele. Mas isso não vai impedir, não. Vamos lá. Correu. Vamos lá. Beleza. É o velho só... Derrota a cirrada? Por algum motivo o jogo não reconhece as minhas unidades como unidades boas pra enfrentar o velho. Eu nunca vou entender isso. Talvez seja o nível das minhas generoas. Não sei. Vamos lá. Aê. Vamos lá. Pega esse lanceiro aqui. Vem cá pra frente. Vamos precisar nos defender do inimigo aqui. Faz aqui aquela abertura marota. Machadeiro vem pra cá. Vem a nossa generoa pra cima. O negócio é o seguinte. Emboscada. Emboscada é o que há. Vamos ter que pegar a emboscada e destruir os arqueiros ou os lanceiros. Guarda lanceiro não vai rolar. Vamos ter que destruir as unidades deles que tem como causar dano na gente. Eu não vou ficar indo pra cima não. Vai ser bem defensiva essa batalha aqui. Cara, tem tanto machadeiro aqui, doido. Será que eu consigo atirar nele? Cara, que floresta tensa, né? Eu quase não tô enxergando os inimigos aqui. Não vou duelar. Não vou duelar com ninguém. Ninguém vai duelar aqui. Talvez o outro cara aqui. Porque ele tem dano. Mas os demais, ninguém duela. Porque a gente tem que causar dano nos caras. Vamos acertar aqui a milícia de lanceiro montado deles. Sumiu geral. É isso que eu fico puto com... Com cavalaria, cara. A gente quer acertar os outros. Come todo mundo no processo. Deixa eu ver se o Matos guarda a lanceiro aqui. Mesmo ele estando... Longe pra caramba. Boa. Sai, sai todo mundo. Sai, 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 sai. Corre, 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 corre. A gente conseguiu tecnicamente ganhar aqui. Vem pra cá. Pro meio do mato. Eu tô tomando umas flechadas, mas tá tudo bem. Não tá no range ainda das balistas. No que chegar, eu vou focar aqui. Milícia de arqueiro. Eu vou me movimentar devagar aqui, na moral. Eu vou me movimentar pra essa direção aqui devagar. Vou acompanhar o exército inimigo. Que isso, velho? O cara me deixa em paz, não. Me deixa em paz, maluco. Eu vou matar esse cara aqui. Não, não dá. Não dá pra matar esse maluco, cara. Volta pra cá. Muito complicado matar ele no meio das árvores ali com o inimigo vindo, né? Vamos fazer o seguinte. Mira aqui. Mira aqui. Mira aqui. Milícia de sabre. É o jeito. This is the way, my brother. This is the way. Duelar com a mulher. Ela tem quanto de... Ela tem... Ela tá que nível? Cinco. Eu tenho mais dano que ela? Acho que eu não vou duelar não, cara. Talvez. Não sei. Tô pensando ainda, galera. O outro ali quer duelar comigo. Esse é forte. Esse eu não vou duelar não. Agora que eu tô chegando perto aqui, vamos lá. Vamos atacar a milícia de Ji com as nossas flechas. Pronto. Ataca a milícia de Ji com tudo que tem aqui. Ataca... Os guardas lanceiros aqui. Ataca tudo ali. Ataca os arqueiros aqui dos caras. Ganhamos aqui a troca inicial, né? Boa. Ganhamos aqui. Sai, 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 sai. Sai, maluco. Eu me esqueci disso. Eu me esqueci. Maluco. O cara pegou a gente aqui na porrada. Tamo ganhando aqui. Vamos atacar aqui... Esses caras aqui. O velho Xixi talvez não... Não dê conta aqui de lutar, mas a gente vai ter que focar nele em algum momento. Boa, mata aqui. Maluco. Conseguimos recuar com todo mundo aqui. Boa. Mata esse merda aqui. Fiz recuar aqui. Vou meter flechado aqui a queima-roupa nos caras aqui. Conseguimos ganhar. Ô, mulher aqui. Tinha a mulher aqui. O que essa mulher tava fazendo escondida aqui? Tinha a mulher no meio do mato aqui escondida, cara. Como é que pode? Eu acho que aqui já era, né? Eu quero capturar pelo menos um filho dele, cara. Se eu capturar um filho do cara, do Xixi... A gente destrói a família dele pra cada filho que ele perde, né? Porque a facção do cara depende de nepotismo pra funcionar. Aê, ganhamos. Tecnicamente, é nosso. Essa primeira batalha aqui, né? Essa mulher é muito forte. Ele é muito forte. Eu vou continuar batendo. Talvez eu derrube esse filho dele aqui. A gente perdeu os cavalos, mas tá tudo bem. Os cavalos vão encher o HP e a gente vai se recuperar. Boa, derrubamos um filho dele. Será que eu consigo derrubar essa mulher aqui? Não consigo, ela é muito forte. Vamos lá. Velho safado. Minha maior dificuldade foi... Ah lá, todos eles... Todos eles se ferraram. Olha. Se eu não conseguir fazer ele me servir, eu vou matar. E é isso aí. Me dá dinheiro. Acabou o exército do velho. Acabamos com o exército do velho aqui. Equipa nessa mulher um arco lendário aqui. Lendário não, né? Um arco bom. Equipa isso aqui. Essa mulher precisa lutar, cara. Ela não bate, não? Que estranho. Ela não bate. Ela não tem habilidades pra bater. Ganhamos. Será que dá pra começar outra batalha com esse exército mais fraco aqui? Eu tô em dúvida agora. Esse exército ali, ele é mais fraquinho. Mas ele não tá no range. Ou tá no range. Ou se tá. Derrota corajosa por quê? Em jogo. Por que que o jogo fala que é uma derrota corajosa? Se a gente claramente vai ganhar. Vamos lá. Seguinte, os cavalos estão morrendo. Cavalos, vem pra cá pra trás. Eu não vou conseguir usar os cavalos. Eles estão tudo morrendo, né? Vem cá pra trás. Fica aqui recuado. Balistas aqui, nessa posição aqui. Arqueiros. Arqueiros daquele jeito, né? Vem aqui pra perto. Nas árvores. Pra emboscar. Eu nunca mais vou usar esses arqueiros diferente. Agora que eu aprendi a usar. Desse jeito aqui. Eu nunca mais vou utilizar de outro jeito. Vem pra cá. Essa mulher aqui, eu vou deixar ela com o exército. Eu tava pensando em não mandá-la com o exército, mas... Deixar ela um pouco pra trás, sabe? Mas acho que é melhor deixar com o exército. Fecha aqui. Sei lá, faz um fogo aqui. Acho que eu vou fazer um fogo aqui na frente, né? Nunca se sabe se vai precisar. Ah, vamos lá. Ah, pras árvores. Filhos da selva. Brá! Ah, deixa eu ver. Ah, tem uma infantaria bem pesada vindo do outro lado, né? Talvez seja melhor manter os dois machadeiros assim. Ah, você vem aqui. Eu vou vir pra cima com essa mulher aqui. E dar aquela sapecada bonita no maluco ali com a flechada. Piu, piu, piu! O foda é que ela não tem muito dano, né? Ela dá o dano do projétil baseado na arma. Eu tenho uma arma ruim. O dano vai ser ruim. E ela tem um cavalo ruim também. Ela é lenta. Não, não vou duelar, maluco. Eu não tenho arma boa pra ganhar de você. Não vai ser nem um honroso pra você. Você vai falar, ganhei de uma mulher fraca. Ninguém vai... Ninguém vai comemorar a sua vitória aí na... No castelo aí onde você mora. Vamos lá. Três saraivadas. Vai, filha. Atira, desgraça. Vai, moleque. Maluca. Beleza, volta. Volta. Três saraivadas. Esses aqui são os que têm escudo. Olha lá, tá morrendo todo mundo. Tá morrendo pro veneno. Daqui a pouco cai um, ó. Daqui a pouco vai cair um chão morto. Oh, por causa do veneninho. Ou não. Esses caras são resistentes pra caramba, cara. Ah, o veneno cansa eles também, né? Veneno deixa eles muito cansados. Essa cavalaria é perigosa. A milícia de lanceiro não é. Mas essa de sabre montada é perigosa. Não deu dano nenhum, cara. Se fosse o Yan Bai Hu, tinha matado todo mundo. Por isso que bandido é um negócio meio... Meio merda, né? Pelo menos as unidades de bandido não são muito legais. Vamos vir aqui. Com esses arqueiros aqui. Fazer aquela emboscada safada. Aqui já tá atirando? Tá quase no range pra trucidar aqui. Eu não sei se eu atiro na infantaria ou se eu atiro nos arqueiros deles. Os balestreiros. Eu vou atirar nos balestreiros. Por algum motivo, toda vez que eu falo balestreiros, eu me lembro de palestreiros. É uma... É uma mania minha. Beleza? Atira aqui no meio. E se eu viesse só aqui? Acho que é o que eu tenho que fazer. Vim só aqui com a personagem aqui. Atirasse só aqui no meio, né? Que é onde interessa. É onde o pessoal é mais fraco, né? Contra projétil. Ó, 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 ó. Vou botar essas milícias de sabre aqui pra correr agora. Eles tão fracos, eu a impressão... Ah, eles tão cansados. Por isso que tá dando tudo errado. Eles não tão conseguindo se mover até aqui. Vou dar um charge aqui porque tá esparsa a formação deles. Formação esparsa é sempre um problema, né? Toma mais dano de charge e os carai. Aê, agora tá fugindo. Vou lutar, maluco. Me deixa em paz. Vamos bater nessa milícia de sabre montada aqui. Eu acho que ela apanha, na moral. Ela apanha ou ela tanca? General apanha pra cavalo? Acho que general mata, cara. Não, não. Aqui não mata, né? Aqui não mata. Espadachim não, né? As balistas agora tão atacando. O balista agora vai trucidar esses caras aqui. Vou mirar aqui no meio que vai matar todo mundo. Olha isso, cara. Os caras não conseguem tancar, não conseguem fazer nada. Vamos mirar aqui. Dá os três tirão. Dá o tiro aqui, ma roupa. Pronto, já era aqui. Aqui já era. Já era aqui. Pronto, já era, já era. Já era aqui, galera. Vem pra cá vocês. Já era aqui. Ganhemos. Destruímos todo mundo aqui. Não tem balista que tanque. Não tem infantaria que tanque o que as balistas fazem aqui. Deixa eu recuar aqui. Eu vou atrair fogo, né? Com o meu general aqui, né? Que é a melhor coisa que eu faço. Talvez eu deva chargear. Vamos chargear aqui. Nas costas dos malucos. Dá aquele charge bolado nas costas. Pronto, mata a maioria aqui. Pronto. GG. Mirar no maluco aqui mais fraquinho. Taca fogo aqui no meio. Não é melhor não tacar fogo não. Meu general foi pra cima e tudo. Mira aqui. Eu acabei de exterminar um cara com flechada, é a impressão minha. Eu acabei de exterminar um cara na flechada aqui. Vamos pegar a Lady Shi pra nós. Tá morrendo todo mundo pra balista aqui, cara. Deu tudo, deu super certo. Vamos atrás da Lady Shi. Mata a Lady Shi, derruba ela no chão. Eu vou matar ela, cara. Boa. Esses outros caras aqui, eu vou atrás do vanguarda deles, que é perigoso. Vai, 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 vai. Mata. Mata. Acaba com ele. Falta pouquinho, tem pouca vida. Boa. Será que dá pra pegar outro? Eu acho que é impossível derrubar os três numa batalha. Cara, os arqueiros foram fenomenais aqui, hein. Botar cavalaria pra ir atrás aqui. Não fizeram nada porque estavam morrendo, mas... Será que a gente pega esse maluco aqui? Hum, matamos o cara. O estrategista já era deles. Morreu. Tá perto, tá perto. Lep. Toma. Boa. Acabou. E aí, cabeça bugada. Beleza, derrubamos a mulher, derrubamos o cara. Quem a gente pode executar, hein? Ganhamos o porquinho. Olha, ele é camarada da mulher ali. Eu vou liberar porque eu não ganho nada matando esse cara. Nada. E eu não consegui. É o que eu queria aqui, não. Eu queria acabar com ela. Beleza. Um exército do Xixi já foi destruído. Um exército dele já foi aniquilado. O outro tá vindo por ali. Não tem nenhuma espada pra equipar aqui nessa personagem, né? Aí é foda. Deixa eu ver essa personagem aqui. Essa é forte. Tem um machado aqui que é meio merda. Vai tirar... Vou colocar... Mesmo que tire conhecimento dela. Mesmo que tire... Eu vou colocar um cavalo que dá mais massa pra ela. Isso aqui não é bom. Eu preciso de alguma coisa que dê defesa pra ela. Vamos pegar isso aqui, ó. Não, isso aqui tem que ser pro general, né? Oh, aquilo ali tinha que ser pro general. Hum, depois eu vejo isso. Vou voltar a ativar o modo... De espólios aqui, pra gente se recuperar. Foi uma boa batalha. A gente tem que tomar a cidade aqui. Tomando a capital aqui do cara, a gente aleja ele. Ele não vai ter mais como montar um exército forte pra nos enfrentar. E a gente vai tá avançando pra dentro do território do safado, né? Hum, vamos lá. Como é que melhora a ordem pública desse lugar aqui? Hum, só virando cidade, né? Cidade. Eu vou desfazer isso aqui, ó. Porque eu vou precisar de comida. Comida é o que o meu império tá precisando no momento. Deixa eu ver um negócio. Eu tô com 215. Eu preciso de 230 pra virar líder dos bandidos. Ai, ai. Eu já tô até vendo um ataque planejado contra mim aqui em cima. Que vai tentar me ferrar de qualquer maneira. Eu já tô até vendo isso. Hum, não adianta tentar ruxar. Vamos ficar de boa. Vamos passar o turno de boa. Alvo de escândalo. Olha isso, cara. Prejudicando o contentamento da mulher. Mas ela tá tranquila. Estoque contaminado aqui na cidade. É muita sabotagem, né? Tá bom. Eu aceito sua sabotagem. Eu aceito. Vocês estão desesperados, né? Vocês estão desesperados? Eu aceito. Eu aceito a covardia de vocês. É só o que vocês têm contra mim, né? Covardes. Dá pra atacar alguém aqui no mar? Será? Eu não sei se dá pra atacar alguém no mar. Acho que eu vou me aproximar. O negócio é o seguinte, cara. Dá pra atacar alguém no mar? Não, não dá. Se eu tentar atacar, eu me ferro aqui. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Pra perto do nosso assentamento. Não tem nem como ficar invisível. Fazer uma emboscada. Emboscada seria excelente contra... Nosso oponente. Vamos ruxar. Que bonito. Pra tomar a capital do maluco ali. Eu vou acabar com ele, maluco. Ah, eu tava vendendo comida, né? É bom fazer comida aqui. Era esse o meu problema. Eu tava vendendo comida. Por isso que eu tava sem comida aqui. Agora é o seguinte. Essa mulher consegue tomar algo? Eu acho que ela não consegue fazer nada. E se eu tentar atacar, ela vai só fugir. Vamos lá. Fugiu. Era meio óbvio que ela ia fugir, né? Era meio óbvio que ela ia... Que ela ia dar o Fujitsu pro lado ali. Isso me deixa puto, cara. Na moral. Isso me deixa... Irritado pra caramba. Como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Tarefas. Menos espólio pros exércitos inimigos. É uma boa, né? Menos espólio pro inimigo. Manutenção de estrutura. Vou colocar isso aqui. E desfaz isso aqui. Não constrói nada agora, não. Acho que constrói só ordem pública. O negócio é o seguinte. Eu queria ir lá pra cima. Essa mulher tá me atrapalhando. Lubu. Lubu, faça alguma coisa, Lubu. Lubu, eu preciso que você ataque, Lubu. O Lubu devia estar atacando aqui em cima com o exército dele, né? Mas ele nunca faz o que a gente precisa. Pacto de não agressão. Não tem ninguém que queira. Vai ser complication atacar as terras do velho. Eu acho que aqui eu posso desfazer esse prédio aqui e melhorar a ordem pública. Eu vou demolir. No começo esses prédios são essenciais pra gente ter defesa contra invasão externa, né? Mas uma vez que a gente consegue a ordem pública, não precisa fazer. Ruana. Aqui eu não sei. Aqui eu acho que é uma boa a gente ter. Por causa da fronteira com o cara ali, né? Vamos pegar umas unidades boas aqui? Renda de comércio. Custo de manutenção de espiões? Acho que não, hein? Exército. Manutenção de unidade à distância. Vou pegar esse aqui. Reduz o custo de unidades à distância. Saqueadores. O que dá pra fazer aqui? Vou dar upgrade nisso aqui. Aumenta o dinheiro que eu ganho pós-batalha. Aqui em Bohai. Fortaleza. Eu vou fazer isso aqui pra gente poder recrutar unidades mais parrudas. E é isso. Não tem mais o que fazer aqui, não. Deixa eu ver. O jogo fala que tem uma cidade precisando... Ah, Anping, né? É a questão da ordem pública, né? População. Não tem o que fazer. População e forças locais. Essa mulher aqui... E a população que tá puta. Não tem o que fazer aqui, não. Eu tenho que segurar a onda aqui em cima porque eu vou me ferrar se eu não conseguir... Aguentar o ataque dos caras aqui. Eu provavelmente vou ser atacado enquanto eu tô em guerra. Isso é muito chato. Vamos lá. Guerra contra Salsal. Esse cara é um imbecil, mano. Tá bom. É só o Salsal que declarou guerra contra mim? Isso é interessante porque ele tem uma aliança, não tem? Deixa eu ver. Se for só ele... Só ele dá pra gente... Se for só esse idiota, a gente pode dar um jeito aqui. Essa mulher ganhou uma armadura nova. Equipa nela pra ela não morrer. É só não morrer. É só se manter vivo e não morrer. Olha isso aqui. Olha como é ridículo. Eu tenho que atacar os dois exércitos aqui. Ou eu embosco. Eu acho que eu vou fazer uma emboscada aqui. Ou vai falhar. Tem essa parada, né? Vamos vir aqui. Derrota acirrada. Os dois. Cara, eu consigo peitar os dois exércitos. Você sabe o que é isso, galera? Eu consigo peitar os dois exércitos. Maluco, iniciar a batalha... Uai! Batalha naval deve ser delegada. Não, você tá de sacanagem comigo, né? Não, você tá de palhaçada comigo. Ah, mano, o jogo... Você tá de palhaçada, jogo. Batalha naval é delegada? Não, 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 não. Perdi ali. Eu... Ah, mano, o jogo... Eu não gostei disso, não. Batalha naval é delegada, mano. Esse jogo tá de palhaçada com a gente, né? Cara, quer saber? Eu acho que eu vou ter que voltar o save. Eu provavelmente vou ter que voltar o save aqui, galera. Se eu não fizer isso, a gente tá fudido. Eles vão tomar esse porto aqui. Não tem nada que a gente... Quer dizer... Até tem algo que a gente possa fazer, né? Ah... Eu... Eu não acho que eles vão me atacar. Tá, não vou voltar o save, não. Vamos confiar que... Vamos confiar na sorte. É o seguinte, o Yuan Shao... Ele é um problema? É. Mas nós temos um pior aqui, que é o Sal-Sal. Talvez eu deva fazer paz com o desgraçado do Yuan Shao. Para eu conseguir continuar o meu avanço aqui para baixo, eu devo fazer paz com ele. Vamos negociar paz com o filho da mãe. Deixa eu ver aqui. E um pacto de não agressão. Porque eu acho... Ih, não quer. Vamos negociar paz com ele. E vamos tomar a grana dele preta aqui. Tirar um dinheirão desse cara aqui. Ele tem... Eu não quero... Eu já estou em guerra com o Sal-Sal, que tem o Império Han e esses caras aqui. Eu não quero que o Yuan Shao mande os vassalos dele me destruir. Então eu vou tirar o dinheirão dele. O Lubu não quer lutar, então o Lubu que vá para o carai. Eu fiz paz aqui com o cara. Será que dá para convidar para a coalizão? Acho que é impossível. Impossível, né? Beleza. É o seguinte. Acabamos com os caras aqui. Destruímos o vassalo dele. Quer dizer... Tecnicamente e economicamente o vassalo dele já era. Vamos fazer o seguinte aqui. Expandir para o Sul é uma boa ideia e ao mesmo tempo arriscada. Talvez eu deva debandar o exército do Sul. Ignorar o Sul por enquanto. Eu vou ver o que vai acontecer na próxima batalha. Na próxima batalha eu decido isso. Mas primeiro... Vamos descer aqui e vamos acabar com o Sal-Sal, né? Já era a hora de eu acabar com esse filho da mãe, cara. Eu odeio o Sal-Sal com todas as minhas forças. Toda a campanha de Total War que eu jogo, o Sal-Sal me atrapalha. Num nível que vocês não estão imaginando. Se eu solicitar apoio de ali... Eu não posso solicitar apoio de aliado, cara. O cara não quer. Eu posso declarar guerra contra todos os membros aqui da parada. Ah, foi o Sal-Sal que quebrou o acordo, né? E se eu apoiar a independência do... Do Wang Zhu? Ele quer um dinheirinho pra eu apoiar a independência dele. Aí ele fica independente do Sal-Sal e eu não tenho que me preocupar? Ah, e aí? Ele não gosta de mim. Eu não vou fazer isso porque é uma facção pequena e fraca. Então vou ficar só longe dele. Não vou tretar. Vamos dar upgrade nas coisas que a gente tem aqui? Eu quero fabricar comida. Talvez uma cidade grande vai ser prejudicial aqui, né? Como a gente já sabe. Aqui na Gian Setentrional... Eu já tenho paiol. Bandido, estalagem. O que pode melhorar a ordem pública aqui? Acho que nada, né? Acho que não tem nada que pode melhorar aqui. Recrutamento, renda de indústria. Acho que eu vou fazer só o gabinete de administração. Acho que eu tenho que fazer sabe o que aqui? O enclave. Ah não, barraca de alimento, pô. Barraca de alimento melhora a ordem pública. O problema da barraca de alimento é que ela aumenta a ordem pública... Ela aumenta a população. Os caras vão tudo buscar comida esfomeada ali e vai crescer o lugar, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, melhora aqui. Menos 10 de comida aqui se eu melhorar a cidade. Vamos fazer desenvolvimento de terras agrícolas. É o jeito. Pen Sheng, se eu der upgrade, vai rebelar. Maluco, eu não tô... Eu não tô... Eu não tô bem, cara. Eu não tô muito bem, cara. Eu não tô muito legal. Eu tenho dinheiro pra montar um segundo exército aqui. Um segundo não, né? Um terceiro. Vamos montar um exército bem aqui em Pen Sheng. Convoca. Vamos convocar um army. Olha o Gunnin, galera. Gunnin é um ótimo vanguardista. E ele é lendário. Só tem gente lendária, cara. É ele mesmo. É tu mesmo, Gunnin. Gunnin é um pirata. Ele é um pirata muito foda na história. Eu vou deixar ele com a infantaria de Jiang. Eu vou tirar esse espadachinho de merda. Eu vou pegar... Uns cavalinhos aqui. Eu vou tirar esse espadachinho aqui. Ahn... Talvez eu deva recrutar pra ele. Mais cavalo. Recrutar mais cavalo. Deixa eu ver se tem arma boa pra ele. Ahn... 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 Tu vai ganhar um título. E tu vai ser um dos generais mais poderosos desse jogo. Moral, atacar, contentamento, general do front. Acho que general do front é bom, mas tem uns melhores aqui, hein. Cara, eu vou pegar general do front. GG, mano. Perfeito, Gunnin. Perfecto, Gunnin. Acho que é o melhor que eu posso fazer. Eu posso recrutar o outro aqui pra vir junto com ele. Deixa eu ver. Alguém que ele odeia? Não. Não pode ser gente que ele odeia, não. Ahn... Eu posso fazer um exército de ruxa. Sem arqueiro. Vamos pegar essa mulher aqui. Shen, não sei o que, o nome dela. Ahn... Só machadeiro aqui. Três machadeiros tá ótimo. Ela tem cabelo lisinho. A característica da mulher. Ela tem cabelo liso. Ahn... Isso aqui tá no inventário pessoal de alguém. Vai pra ela. Cavalo. Ahn... Bota esse maluco aqui. Bota alguma coisa que dá determinação e vida. Acho que seria a coisa mais útil aqui. Cara. Espolio. Pronto. Espolio é bom pra bandido. Essa mulher tem... Ela tem tenacidade do aço. Eu acho que ela vai viver tempo suficiente aqui pra... Pra gente brigar. Ahn... Talvez eu não deva... Eu vou deixar o Ganin parar de um turno aqui. No próximo a gente vê o que a gente faz. A gente vai descer. Eu vou tomar a capital imperial. GG. Fraternidade. Desleal. Olha, fraternidade é bom. Vamos pegar. Emboscada. A Lady Wu tentou emboscar os caras ali. Deu tudo errado. Ahn... Rivais. A gente tá sem grana, a impressão minha. Pronto. Melhor aqui o negócio aqui. Essa mulher aqui puta... Ela precisa de um título pra não ficar com raiva da gente. Ódio mortal e vazar, né? Ahn... Vamos dar um título pra ela... Digenerou. Ahn... Ladrão do cobertor de ouro. Pô, tem que ser um título bom, cara. Com bastante... Ahn... Flecha venenosa. Vou pegar isso aqui. Pronto. Diminui o desejo por gabinetes altos. Agora ela é a mestra da caça. A mestra da dança. O negócio é o seguinte. O Lubu é burro, 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 burro. Burro num nível que vocês não tão imaginando. O Lubu é tão idiota... Que... Olha isso aqui. O Yuan Shao já tá com o exército aqui na porta dele. Ele é muito burro. Ahn... O negócio é o seguinte. Eu vou vir pra cá direto. Eu não ia vir pra cá. Mas eu virei pra cá. Pra conseguir me defender. E quebrar o Dian Wei na porrada. O exército dele é forte. Mas o meu, né? Saco mé, né, galera? O meu... Você e Saco mé. Ahn... Eu posso vir pra cá agora pro meio do mato? O que que acontece? Se eu vier atacar por aqui, ele vai vir por baixo. Mas esse é território do... Ah, eu posso passar pelo território do Liu Beno. Posso? Deixa eu vir aqui. Nossa! Tem um exército do cara ali, mano. Vamos voltar pra cá. Esses caras não tão preparados ainda pra lutar não aqui. O... O Chuchu acaba com a gente. Com aquela cavalaria dele ali. Eu preciso de lanceiros. Se eu não tiver lanceiros, eu vou perder. Eu vou precisar de tribos de Yue. É o que eu vou precisar pra ganhar aqui. Seguinte, eu preciso de tratado diplomático também. Eu tenho muita comida. Ahn... Muita comida e não tenho ninguém pra poder trocar. Deixa eu ver alguém que tá passando fome aqui. Ahn... O Império Han tem 16 de comida. O Sansei é muito pobre em comida. Sansei, meu vizinho... Ele é aliado do Salsal, cara. Mas eu não quero que o Sansei me destrua. Vamos vir aqui. Oferecer comércio de alimento pra ele. Eu não quero que ele me destrua. Então eu vou oferecer alimento pra ele. Mesmo ele estando muito longe. Mesmo ele estando ali, né? Se ele não me destruir, tá bom. Beleza. 10 turnos recebendo comida. Se ele quebrar esse tratado, ele fica sem comida. Ahn... Lubu tem 31 de comida. Eu consegui ajudar bastante esse desgraçado. E ele não ataca. Eu fico muito puto com isso. A bandida é muito pobre em comida. Bandida, é o seguinte, bandida. Ó. Te dou comida aqui. Eu deixo sua barriga cheia por um tempo, bandida. E você me dá um dinheiro. Você é a troll da montanha. Olha isso, mano. Ela tem muita grana. Obrigado. Eu preciso que esses inimigos fiquem no canto. Não me ataquem. Fiquem aí. Fiquem no canto de vocês. Não me enchem o saco. Eu vou recrutar umas unidades aqui. Vou fazer aqui meus lanceiros aqui. Humilhar o cara ali. Ó o que aconteceu aqui. O inimigo não nos atacou. O que a gente faz aqui, hein? Acho que eu vou vincar pra dentro. Ou eu venho pra... Ou eu faço uma emboscada. Vamos fazer aquele... Aquela emboscada. Eu não sei o que a gente pode conseguir com uma emboscada tão mal feita como essa. Mas se funcionar... Quem sabe? Vamos passar o turno de novo. Cara, você é maluco? O cara declarou guerra contra a gente. Vou chamar todo mundo pra ajudar. Lubu... Não, já foi. Nossa emboscada falhou, mas a vitória é nossa. O jogo não usou as armas de cerco. Eu acho isso ridículo, cara. Isso é bem ridículo. Executa, executa. Ó, o cara atacou aqui. Derrota a cirrada? Sério? Dá pra defender esse porto aqui, não dá? Vamos lá. Eu acho que a gente consegue defender. Aê, vamos lá. Separei aqui do meu jeito. O que eu acho que vai ser... O jeito correto de defender esse lugar aqui, cara. Eu não sei se a gente vai dar conta de defender do melhor jeito, não. Fiz as barricadas aqui. Vamos avançar um pouquinho. Talvez a gente tenha que dar uma recuada aqui por causa dos inimigos ali, mas vamos lá. Vamos atacar os caras aqui com os arqueiros. Matar o máximo que a gente conseguir. Eu vou defender na muralha mesmo. No portão. Não vou defender dentro do castelo lá. Do castelo. Dentro da cidade, não. Aqui parece que tá todo mundo indo pra um lado só. Isso é muito chato. Vamos vir aqui fora com os cavalos. Vai ser com eles que eu vou matar os trouxas que tão atirando na gente ali. Vamos vim cá pra trás agora. Junta todo mundo aqui, como se fosse uma grande parede de carne. E... Cara, é o seguinte. Vem cá pra fora, né? Esses caras aqui acho que vão tudo morrer. A gente não vai conseguir defender aqui, não. Mas vamos tentar. Tem barricada aqui. Boa, as barricadas mataram bastante cavalinhos. Vou acabar sendo pego pelos malditos... Arqueiros aqui. Ataca aqui todo mundo junto. Vem pra cá. Vem aqui todo mundo. Não vou ficar fazendo... Fazendo muita cerimônia na hora de... Botar os caras pra atacar, não. Vou meter... Eita porra, a câmera. Vou meter flechada de uma vez. Nossa, os caras tão fugindo, mano. Aí é foda, né? Ataca aqui. Vou atacar aqui pelas costas. Acho que eu vou atacar os cavalos aqui com o lanceiro, né? Nunca se sabe. Aquela mulher lá dentro, cara. Ela passou como? Beleza, a gente tá metendo flechada aqui. Os caras tão fugindo. Vamos atirar aqui. Meter flechada aqui no meio, talvez resolva, né? Por enquanto. Que isso, cara? Sai daqui, maluco. Tá preso. Vamos atacar aqui. Pega aqui. Arregaça aqui esses balestreiros aqui. Ou não. Jogo desgraçado. Os caras são resistentes, mano. Corre. Aê. Bota pra correr aqui também. Só o comandante da gente tá conseguindo tancar aqui. Tá funcionando um pouco. Vamos fazer o seguinte, hein? Pra cá, corre. Será que os inimigos vão vir pra cima? E a gente pode usar o óleo contra eles? Eu duvido. Eu duvido que isso funcione. Se funcionar... Se funcionar... Olha isso, cara. Corre pra cá, todo mundo. Se eles vierem pra cima, a gente taca fogo no óleo aqui. Eles morrem. Boa. Joga o cavalo aqui em cima. Ah lá. Atacou fogo aqui. Funcionou. Por algum motivo, alguém queimou aqui. Funcionou. Ah, mas aí os... Ah, aí fodeu, mano. Vai pra cima dos caras, maluco. Recua, nossa cavalariazinha fraca. Nossa cavalaria lutou ferozmente aqui. Aqui a gente tá matando o cara. Os caras não tão aguentando ficar aqui, ó. Se posicionou erradão aqui. Mano, eu vou meter lançado aqui. Mata esses caras aqui com a lança, vai. Pronto, acabou. Aqui tá queimando ainda. Não tem como passar. Nossa, eu não acredito que acabaram com nossos caras ali, mano. Era nosso aqui, galera. Como que eles acabaram com a gente? Vamos ver aqui o que a gente vai fazer, então. Pera aí. Passar pelo fogo, vocês não vão, né, otários? Passar pelo fogo, vocês não vão, né, trouxas? O foda é que eles capturaram a torre da gente, né? Sem torre, a gente vai tomar flechada na cara aqui. Eles armaram aqui. Será que dá pra dar um charge nas costas aqui? Acho que aqui dá, hein? Merda. Ah, deu pra dar. Deu pra dar um charge aqui. Aqui eu já não sei. Vamos aqui. Boa, demos um charge aqui. Recua. Maluco, que doide... Que doideira que tá isso aqui. Isso aqui não é normal, galera. Isso aqui não é normal, essa batalha aqui. Vamos lá. O general inimigo caiu. Acabamos com o cara aqui. Charge pelo lado. Beleza, o porto... O porto é nosso. Novamente. Ah, por enquanto. Tinha um cara aqui, não é possível. Tinha uma unidade aqui fazendo o quê aqui? Vamos chargar pelas costas aqui nossos inimigos aqui. Eles não vão aguentar a porrada, não. Boa, acabou a munição dos caras ali. É nosso. Esses espadachinhos são o capeta. Olha isso, cara. Boa, acabou aqui. Vitória. Maluco. Sem general, vitória. Vitória. Trouxa. De joelhos aí, otário. On your knees, mother... Eu vou matar. Executa. Me dar dinheiro. Convidar o Salsal pra nossa coalizão? Caramba. Isso acabaria com a guerra. Será? Olha isso. Salsal deixou a aliança com o Sansei. E agora o Salsal faz parte da coalizão, galera. Acabou a guerra. Que sorte, cara. Cara, que sorte. Isso é muito bom. Isso é bom demais pra gente, cara. Eu pensei que eu fosse ter que lutar com metade do planeta. Basta destruir o Sansei agora. Nossa, que sorte, cara. Caramba. O Chuchu tava me atacando aqui. Com esse exército aqui dele. Que filho da mãe. Então, será que agora valeria a pena declarar a guerra contra o Anshal de novo? Hum. Deixa eu pensar. Caramba, cara. A gente tá dando umas cagadas aqui. Vamos matar essa mulher. Mata ela. Tchau. Sai do meu território. Eu vou pegar a grana. Não tem como atacar o velho ali. Eu acho que o certo agora é o seguinte. Subir. Atacar o Sansei aqui. É a única coisa que eu posso fazer que é inteligente aqui. As demais são burras. O certo é atacar o Sansei e ferrar com ele aqui, galera. Mas só no próximo episódio. Que eu vou estar subindo aqui e destruindo o Sansei pela traição do nojento. E... Fui!